O trabalho de doula já existe há muito tempo, na verdade. Antigamente eram aquelas mulheres que já tinham parido, que passavam para outras mulheres conhecimentos sobre o próprio corpo, sobre como se preparar para o parto, como cuidar do bebê. E durante muito tempo, assim, quando as mulheres saíram das suas casas, antigamente as mulheres não tinham muita opção, né? Tinha que parar em casa porque às vezes não tinha a mesma assistência quando precisava. Então as mulheres foram começando a ser deslocadas para o hospital e na medida que foram começando a ser deslocadas, começaram a ter algumas intervenções relacionadas ao parto e as mulheres perderam essa conexão com a comunidade, com aquelas mulheres da comunidade, começaram a não confiar mais no corpo porque afinal de contas tinha soro para fazê-las terem contração, tinha analgesia para tirar a dor, tinha várias coisas que foram fazendo as mulheres perder o contato mesmo. Começou-se as mulheres a pensarem, né? Como assim que eu não consigo parir? Como que eu preciso de uma cirurgia para parir? Como que as mulheres, 90% das mulheres da minha rede social, precisam de uma cirurgia para ter bebê? E aí começou a se resgatar. As mulheres que tinham um pouco mais de conhecimento sobre isso começaram a voltar, a ter um papel na sociedade. Então está se resgatando isso. Mulheres que estudam sobre isso, que trazem um conhecimento que era de antigamente, né? Também, unindo com o conhecimento científico e repassando para as mulheres isso para que elas possam ter uma chance maior de ter os seus bebês de parto natural e um parto prazeroso, né? Não só um parto, né? O objetivo não é só o bebê sair pela vagina, né? O objetivo é a mulher ter uma conexão muito legal, é a família participar do parto e da preparação com a menina. Mas é que esse modelo que tem, assim, muita intervenção no parto, como a gente sabe em várias áreas, não só no parto, quando a gente mexe demais na natureza, no equilíbrio, né? A gente começa a ter muitos problemas. Então, a partir disso, começou a se ter muitos problemas com relação aos bebês que estavam nascendo, às mulheres que tinham complicações nas cirurgias. Então, deixou-se de realmente priorizar as mulheres que tinham problemas mesmo, que precisavam de uma assistência diferenciada, de alguma intervenção, pra se padronizar e de que todas precisavam dessas intervenções. Então, hoje em dia, tem muitos estudos que mostram que algumas das intervenções usadas de forma rotineira, hoje, como o soro com a ocitocina, que se coloca pra estimular as contrações, a própria analgesia, ou a episiotomia, que é um corte na vagina da mulher pro bebê sair mais rápido, enfim. Ou aquele empurrão que se dá no fundo do útero, que se chama cristelé, né? Cristelé, não sei. Mas que faz o bebê, teoricamente, sair mais rápido. Tudo isso causa muitas complicações pra mulher e pro bebê. E aí se tem uma cultura que se pensa assim, ah, o parto normal é o problema. Os bebês têm complicações porque o parto normal causa isso, né? E não se questionam essas intervenções. Porque, na verdade, essas intervenções entraram principalmente com relação aos médicos, né? Que foram formados num modelo de ver problemas, às vezes, onde não há. Então, muitos desvios mínimos que poderiam ser, tradicionalmente, as parteiras corrigiam com algum alimento ou alguma mudança de posição, né? Foram substituídas por medicamentos, por, enfim, cirurgias. E aí isso traz a complicação pros bebês que têm maior taxa de sofrimento fetal, né? Os bebês quando são afastados da mãe. Então, hoje é muito louco porque a gente tem muitos estudos pra comprovar aquilo que é da natureza, né? Então, a gente sabe que se previne hemorragia pós-parto, muitas vezes, colocando o bebê pra mamar logo depois do parto, né? Então, mas isso é uma coisa da natural. Qualquer mulher que parisse naturalmente iria pegar o seu bebê e colocar no colo, né? Então, aí a gente precisa estudar pra colocar um protocolo dentro do hospital de que agora os bebês precisam ir pro colo da mãe e ficar no mínimo três minutos. A doula, então, começou, né? Muitas mulheres fazendo curso de doula e trazendo isso pras mulheres. E aí isso fortaleceu, de certa forma, o movimento de resgate da humanização do parto. Então, hoje em dia é um modelo também do governo, assim, né? De resgatar o trabalho das enfermeiras obstetras, das parteiras, das obstetrizes, né? Que hoje é uma profissão nova que a gente tem aqui no Brasil. Mas pra quê? Pra justamente por quê? Porque com um profissional que tem um olhar menos voltado pra doença, que é a enfermeira ou a parteira, tu consegue baixar as taxas de intervenção, né? Às vezes o pessoal acha, ah, mas é bobagem, o que que tem? O bebê ir lá e tomar uma mamadeira logo depois que nasce. Ah, o que que tem bebê ser separado da mãe, né? Mas isso acumulado traz um resultado pra humanidade toda. Gente, o parto, né, ele é esse evento que muitas mulheres consideram sofrido, porque ele realmente, ele sai da natureza da mulher, né? Ele, muitas vezes, a dinâmica do parto é imposta por outra coisa. Pelo hospital, pelo médico, e não de você. Então, o ideal seria que tu fortalecesse em ti mesmo. Primeiro, a conexão com o teu bebê, que é uma coisa que a gente vê, assim, hoje com esse monte de tecnologia, às vezes as mulheres ficam felizes quando vão fazer um ultrassom, ah, é porque eu vou ver o meu bebê. Mas, gente, ele tá 24 horas por dia dentro da tua barriga, né? Então, assim, fortalecer o vínculo, confiar que conhecendo você e o teu bebê, você vai poder ter maior confiança no teu corpo, saber que ele vai trabalhar no momento do trabalho de parto. Então, também mudar um pouco essa visão de que é o médico que vai fazer meu parto, é o médico que está me cuidando. Não, eu preciso me conhecer, confiar e entregar no momento certo, né? Então, é esse caminho, assim, de desconstrução. Eu falo assim, a história não é encher a mulher de informação, às vezes. É dar os caminhos e, ao mesmo tempo, dizer, confia, porque é isso mesmo, né? No fim das contas, a grande maioria das mulheres vão nascer, vão parir, a grande maioria dos bebês vai nascer naturalmente, né? Nasceria naturalmente, a grande maioria das mulheres pariria naturalmente, se não houvesse essa falta de confiança mesmo. E a gravidez, que é uma coisa que é pura saúde, porque, afinal de contas, se a mulher engravidou, porque um sopro de saúde tem ali, né? Pelo menos. Então, a maioria das mulheres vai ter essa oportunidade de vivenciar um momento de conexão bem profundo, que muitas vezes faz a mulher descobrir muitas coisas sobre ela, assim, a família, né? Descobrir sobre a confiança, sobre a paciência, muitas coisas que estão no contra-fluxo do que rola no nosso dia a dia de hoje, né? Onde tudo é programado, tudo a gente sabe, tudo a gente não entrega, não confia, tá tudo sempre, então, o parto faz, assim, uma quebra, a gestação e o parto faz uma quebra, né? Então, é um bom, é uma boa experiência pra gente vivenciar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma